Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Vamos ser campeão! Fala aí! Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quinta-feira, quinta-feira linda, maravilhosa. E hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês que eu não preparei roteiro nenhum. É um vídeo um pouquinho atrasado, é um vídeo um pouco... Não sei se é assunto, sei lá. É um vídeo falando das Olimpíadas. Olimpíadas 2016, que ganhou o título Rio 2016. Porque as Olimpíadas acontecem no Rio e não no Brasil. Lógico, né? Galera, o vídeo tá um pouco atrasado falando do tema das Olimpíadas, então não se incomode que eu vou falar algumas coisas aqui que aconteceram já há algum tempinho. Por exemplo... Por exemplo... Vocês viram as aberturas das Olimpíadas? As aberturas não. Foi uma abertura só. Foi uma abertura, Guilherme. Uma abertura, Guilherme. Uma única abertura com vários eventos. Não foram várias aberturas. Então, galera, vocês viram a abertura das Olimpíadas? Cara, que foda-se-ca. Que foda-se-ca. Pra caralho. As Olimpíadas teve uma abertura dos infernos de bom. Foi muito foda. Aquele sol mirabolante, meio psicodélico, com os bagulho rodando, que eu fiquei assim, ó. Caralho. Se você tiver alguma coisa pra reclamar das Olimpíadas, aliás, a gente tem muitas coisas pra reclamar das Olimpíadas, mas muitas mesmo. Mas os organizadores prepararam aquela abertura que foi te deixar a gente com o queixo caído. Você tá ligado? O Brasil tá, tipo, inundado de bosta. Tem tanta bosta acontecendo no Brasil que você encontra mais bosta do que brasileiro dentro do Brasil. Mas aí os caras vieram com uma máscara de ar e falaram assim, galera, vocês podem dar uma respirada e dar uma olhada aí nas Olimpíadas, tá ligado? Olha um pouquinho pra lá pra gente parar de enxergar um pouco as boas, que tá difícil enxergar outra coisa, tá ligado? Isso deu uma... Isso deu uma... Aliviada na cabeça. Mas aí a gente assiste o jogo de futebol masculino que cagou de vez, né? Porque, tipo, beleza. Se alguém falar pra mim, caralho, Brasil ganhou ontem de 4 a 0. Uma palma na realidade, né? Puta merda, eles não fizeram mais do que obrigação. Falar a verdade, Inamarca tá bem ruizinha. Agora, Iraque tá... É time de Várzea, cara. Iraque é time de Várzea. E se a gente for falar... Você até esquecia a porra do... A chave do Brasil é um lixo. E o Brasil sofreu pra ganhar. Pra passar. Fala sério. Fala sério. Os caras não fizeram mais do que obrigação. E você ainda vai elogiar esses filhos das putas. Por que não elogia o futebol feminino? Por que não elogia os atletas do vôlei? Por que não elogia os atletas do fute... Futebol não. Tudo handball. Então, assim... O Brasil tá bom. O Brasil tá bem. Tá vindo aí com várias coisas, mas... O que volta no Brasil é investir em algum outro tipo de esporte. Que não seja futebol. O povo aqui só pensa em futebol. Então, tipo... Caralho. Se não jogar futebol bem, tá foda. Porque, tipo... A única coisa do Brasil é o futebol. O Brasil tem uma tal de seleção olímpica. Por que não tem a seleção brasileira de futebol? E todos eles são os mesmos caras que jogam nas Olimpíadas e na Copa. Hein? Seleção? Já é seleção. É a nata. É aquele que fica ali no topo, tá ligado? Não é pra ser qualquer um. Aí você me coloca qualquer um. Até o técnico das Olimpíadas eu nunca ouvi falar, cara. E aí, tipo, o cara faz um monte de merda em vários jogos. Aí, tipo... E um jogo ele ganha pra se classificar. E o cara já tá sendo... Ovacionado? Ah! Não zoa com a minha cara, né? Não zoa com a minha cara. O cara não merece isso daí, não. Não, 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 não. Mas... Vamos ver até o final, né? A gente espera que o Brasil ganhe, finalmente, uma medalha. Mas o jeito que o Brasil prepara os times dele nunca vai ganhar uma medalha de futebol nas Olimpíadas. Tá difícil, hein? Tá difícil pra cacete. Eu vou terminar o vídeo agora Porque eu tô sem assunto Eu passei por uma semana meio doente Eu tô cheio de dor nas costas No saco, tá foda Então tipo, ó Vou fazer algumas perguntas Pra vocês, tá ligado? Tá ligado? A pergunta é Você acha que a seleção brasileira De futebol masculina consegue Ganhar medalha Nessas Olimpíadas? Me responde nos comentários Segunda O que vocês estão achando das Olimpíadas? Tá sendo a grande bosta que vocês sempre imaginaram Que é pra mascarar alguns problemas no Brasil? Ou tá sendo útil até Pra alguma galera fazer um tipo de protesto Mais suave lá Tipo Paratema Então assim, sabe Eu tô meio Estranho hoje Eu tenho certeza que meus amigos vão falar Que eu tô meio forçado hoje Mas enfim Eu... Nossa Eu tô... Os meus neurônios Eles estão tendo um problema de conexão Tá foda Mas enfim Vamos falar sério Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Então eu vou acabar o vídeo Me deixa aquele like Da hora Dá um like aí no vídeo Comenta Deixa aí a resposta das perguntinhas que eu falei E me acompanha E me acompanha nas redes sociais É lógico E... E é isso E é isso galera Desculpa qualquer coisa desse vídeo Ficou uma bosta Mas... É isso aí Valeu Beijão Pra todos vocês Até a próxima Fui 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 Por exemplo Fui